Oi, pessoal. Quero trabalhar com vocês uma introdução a respeito de fenômenos de superfície. Então, nessa aula, a gente vai estar vendo os principais, conhecendo quais são, do que se trata, mas a gente não vai aprofundar, nesse momento, nenhum deles, certo? É mais um panorâmico desse assunto. Bom, gente, fenômenos de superfície, então, diz respeito a fenômenos que ocorrem na superfície dos materiais, certo? Imagina que eu tenho aqui um pedaço de algum material e, se ele, por acaso, for uma porção de matéria, um bloco sólido de dimensões que tu enxerga, macroscópico, ele, certamente, tem muito pouca superfície. Por quê? Porque a maioria dos átomos está escondida debaixo da superfície. Se eu quebrasse esse bloco ao meio, é claro que eu ia passar a ter um pouco mais de superfície, certo? Eu ia ter, na verdade, agora, dois blocos e eu teria aqui uma superfície nova que apareceu. Se eu quebro ele de novo ao meio, então, eu vou aumentando ainda mais a superfície, eu passo a ter mais um pedaço aqui, um trecho de superfície exposta, certo? Então, à medida que eu vou fragmentando o meu material e transformando ele em algo finamente dividido, lá pelas tantas eu tenho vários pedacinhos bem pequenininhos, você pode perceber que vai ter muito mais superfície exposta, certo? Então, aí é que começa a ficar interessante o comportamento da matéria na interface ou na superfície entre duas fases. Então, aqui tem três pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês. os sistemas coloidais, também chamados de coloides, certo? Queria discutir também fenômenos de adsorção, então, que é quando algum material vai se ligar à superfície de um outro, e também a famosa tensão superficial, certo? Então, vamos dar uma olhada em cada um deles? Gente, sistemas coloidais ou coloides, eles estão no nosso cotidiano, em toda parte. Talvez você já tenha visto a silica gel em alguns produtos que a gente compra, às vezes vem uns pacotinhos contendo silica gel. No laboratório de química, a silica gel é muito usada para secar materiais. Então, você pode colocar essas bolinhas de silica gel num dessecador, certo? E algumas delas, elas vêm com um corante que, quando está azulzinha, ela quer dizer que está bem seca, enquanto que essa amarelinha é aquela que já absorveu muita água. Então, o que acontece na silica gel? Bom, a silica gel é um material altamente poroso, ela é um gel, certo? E as dimensões das porosidades que existem no material são realmente, são porosidades em nível muito pequeno, no nível que a gente chama de coloidal mesmo, né? E com isso, tem uma enorme superfície capaz de capturar água, certo? Então, é um ótimo material para remover a umidade. Essa captura de água se dá pelo fenômeno da adsorção. Então, a gente já vai olhar como é que ela é estruturalmente. Mas, outro sistema que é coloidal, que está no cotidiano da gente, tem vários alimentos que, na verdade, são coloides. Um copo de leite, por exemplo, por que um copo de leite não é clarinho que nem um copo de água? Por exemplo, se eu pegar água pura, água com sal ou água com açúcar e misturar, fica uma solução límpida, transparente, uma solução verdadeira. O leite não é uma solução verdadeira, certo? Mas, tampouco, é uma mistura heterogênea que a gente está acostumado. Porque uma mistura heterogênea, se eu jogasse areia na água, a areia toda para o fundo, e eu ia enxergar a areia está aqui, a água está por cima. Então, o que acontece no leite? É um material coloidal, isso é uma dispersão. É uma dispersão coloidal em que você tem partículas muito, muito, muito pequenas de proteína e gordura, certo? Só que elas são tão, tão, tão pequenas que você não tem a menor chance de enxergar individualmente essas partículas. E elas também não vão sedimentar no fundo do recipiente, certo? Então, tem essa aparência leitosa, porque espalha a luz que incite, certo? Ela não fica transparente, justamente porque tem partículas de diferentes densidades, de diferentes índices de retração. E a ordem de grandeza dessas partículas, né? É bem o que caracteriza a dispersão coloidal. Então, assim, quando a gente fala um colóide ou um sistema coloidal, a gente tem sempre duas fases, certo? Você tem uma fase dispersa, certo? E uma fase que a gente diz que é contínua. Então, essa fase dispersa, por exemplo, no caso do leite, seriam as gotículas de proteína e gordura. Então, essas gotículas, elas estão dispersas dentro de um líquido, certo? Esse líquido é a fase ecosa. Então, no exemplo do leite, né? A fase contínua, ela é o meio dispersante. Tá bom? E a fase dispersa, também chamada de fase descontínua, é aquela que tem as partículas, né? Que talvez elas nem se tocam entre si e elas estão espalhadas. Tá legal? Além disso, né? O que caracteriza o colóide? É que, sendo um sistema heterogêneo, um sistema que tem duas fases, certo? Essas heterogeneidades, elas não estão na escala macroscópica, certo? Elas são da ordem de 1 a 1.000 nanômetros, certo? Então, tem que ser dessa ordem de grandeza aqui, de tamanho das heterogeneidades, para que caracterize um sistema coloidal, um colóide. Então, dois exemplos aqui que a gente poderia olhar, imagina que a gente está vendo um modelo, né? Ao nível molecular, em que tem essas partículas dispersas num meio. Então, à esquerda aqui, eu tenho aquilo que se chama de sol. Então, o sol representa um colóide em que você tem partículas dispersas em um fluido. Então, uma maneira de você pensar um exemplo de sol seriam partículas de fumaça no ar. Por exemplo, o ar é uma fase fluida, certo? É uma fase gasosa, portanto, é fluido. E partículas de fumaça muito fina, elas vão estar dispersas, mais ou menos, que nem esse modelo aqui está te mostrando. Então, a fumaça no ar é um exemplo de sol. Poderia ser também a neblina, certo? No nevoeiro, você tem partículas de líquido, água líquida, dispersas no ar. Outro exemplo é as gotículas de proteína e gordura no leite, em que você tem partículas de proteína e gordura dispersas numa fase aquosa, certo? Então, isso são exemplos de sol. Aqui, à direita, nós temos o que é chamado de gel. O que é um gel? No gel, as partículas se ligam, certo? As partículas coloidais se ligam em um retículo. Então, o meio dispersante, a fase contínua, por exemplo, o solvente que está no meio dessas partículas aqui, ele às vezes fica capturado, certo? Dentro de regiões, segmentos aqui, entre essas redes aqui, esses filamentos das partículas coloidais. Então, um exemplo bem conhecido é a gelatina. Então, o que acontece na gelatina? Você, quando prepara a gelatina, que é um material à base de uma proteína, certo? É dissolvido em água quente. Conforme esfria, as partículas dessas proteínas vão formar um reticulado. Esse reticulado aqui dá uma estrutura, dá uma certa rigidez, mas ainda tem um monte de água capturada no meio, nos espaços entre, nos buracos dessa rede, certo? Então, isso caracteriza um gel. Existem outros sistemas coloidais, certo? Emulsões são também um exemplo importante. A maionese é uma emulsão envolvendo óleo e água e que tem partículas dispersas, partículas de água dispersas numa fase óleo, por exemplo. Então, enfim, tem muitas e muitas e muitas aplicações, muitas e muitas, muitos produtos, muitas situações em que os coloides são importantes. Outro assunto que é relevante aqui em fenômenos de superfície é a adsorção, certo? Então, você tem talvez um material adsorvente mais conhecido, é o carvão ativo. Então, o que acontece aqui? Nessa imagem que vocês estão olhando, nós tínhamos uma solução com corante, certo? Poderia ser uma bebida colorida. E você adiciona carvão ativado e mexe e espera um tempo. O que acontece? O corante é todo capturado pelo carvão, certo? E como assim ele é capturado? O que acontece? Acontece que as partículas do carvão ativo, elas são partículas com uma grande área superficial. elas têm poros e esses poros têm uma grande, grande, grande área superficial lá por dentro, certo? Então, muito material pode ficar aderido na superfície e isso é o que a gente chama de adsorção. Então, você não pode, não deve confundir absorção com adsorção. Adsorção é na superfície, é uma aderência a uma superfície, por assim dizer, tá bom? Então, você pode remover corantes e também pode remover odores tranquilamente por a adsorção com carvão ativado. A ideia é que você tem uma superfície do sólido, nessa superfície moléculas podem vir a interagir fortemente e ficar presas ali. São o que nessa figura são chamados de sítios ativos aqui, certo? Então, isso aqui poderia ser a superfície do material sólido e aqui por cima um acúmulo de material adsorvido. Tem um material ligado diretamente na superfície e outras camadas que estão se formando por cima, certo? Então, esse aqui é um exemplo de adsorção em múltiplas camadas na superfície do material sólido. Para a gente diferenciar a absorção de adsorção... Certo? Vamos olhar aqui. Você tem na absorção um material, por exemplo, aqui essas moléculas estão em uma fase gasosa e elas entram para dentro de uma outra fase. No caso aqui, no desenho, seria um líquido. Então, um gás que é absorvido por um líquido. Um gás que é capturado por um líquido. É um fenômeno de absorção. Agora, quando o material é capturado e fica na superfície de um outro, nós estamos falando de adsorção. Então, aqui, moléculas que vêm com uma fase líquida, elas se depositam na superfície de um sólido e ficam ligadas a essa superfície. Certo? Elas têm uma aderência, ou seja, estão com uma ligação a essa superfície. Então, isso é o que se chama adsorção. Então, a silica gel que a gente mencionou antes, ela é um ótimo adsorvente capaz de capturar a umidade. Ela é um gel, ela tem uma enorme superfície de contato. Então, se você secar uma silica gel, leva a silica gel ao forno por um tempo e remove a umidade que ela tem, e tu leva essas bolinhas de silica gel para onde for, para um recipiente fechado, ela vai começar a capturar toda a umidade que está ali. Então, isso é um uso da adsorção. Tem muitos outros usos, certo? Mas, está aí uma das aplicações. Tranquilo? Então, tá. E, por fim, também quero discutir com vocês a famosa tensão superficial. Então, tem um monte de experimentos no cotidiano que a gente vê a tensão superficial. Um deles que você pode tentar fazer em casa é esse aqui, de pegar um pequeno objeto de metal, aqui um clips. Pode ser uma agulha, pode ser até, às vezes, alguma coisa um pouquinho mais pesada. Já vi com moeda esse efeito. Então, o que acontece? Você sabe que o metal é muito mais denso que a água, certo? Só que ele está retido na superfície. Então, como é que ele pode ficar retido aqui? Pois é, isso tem a ver, então, com o fenômeno chamado tensão superficial. É que as moléculas de água, elas têm uma grande força de atração umas pelas outras. E, então, a superfície do líquido, ela se comporta mais ou menos como se fosse uma... Imagina uma borracha esticada, certo? Ela é tensa. Ela tenta encolher e reduzir a superfície exposta. Uma borracha esticada, um elástico esticado, ele está tentando, fazendo força para encolher. E a superfície de líquidos se comporta assim, certo? E quanto mais forte a força intermolecular ou a força entre as partículas, resulta em maior tensão superficial. Então, outra situação que acontece, né? O uso da tensão superficial por parte de alguns animais, alguns bichos, como esse inseto aqui, eles caminham na superfície da água e não afundam, porque eles se apoiam também na superfície da água que tem uma tensão. Ela é como uma borracha esticada, por assim dizer. Outra coisa, assim, que está no nosso cotidiano, que demonstra a tensão superficial, é o seguinte. É a bolha de sabão. Você pode ver que a bolha de sabão sempre procura ter um formato esférico. Então, o que significa isso? Vocês sabem que uma esfera representa o quê? A menor superfície em relação ao volume, certo? Ao volume. Então, existe um volume de ar aqui dentro, foi capturado pela bolha. E qual é a... Eu poderia fazer esse ar em diferentes formatos, né? Capturado ele debaixo de uma superfície com diferentes formatos. Mas qual é a menor superfície que captura esse ar? É a superfície esférica. E por que fica, então, com a superfície esférica? Bom, porque a tensão superficial desse líquido vai levar ele a não assumir outro formato que tem uma superfície maior. Ele tenta encolher a sua superfície. Lembra, como eu falava, um elástico tenta encolher, né? Um elástico esticado ele tenta encolher. E aqui é semelhante, né? Uma superfície vai tentar ser a menor possível. Outra situação, né? Não com bolha. Agora, isso aqui é uma gota de metal líquido, certo? Esse metal aqui que vocês estão vendo é o galho. O galho, ele é sólido à temperatura ambiente, mas com o calor da mão, ele já passa para o estado líquido. Fica parecendo uma gota de mercúrio. Não sei se vocês já viram gota de mercúrio. Tem esse jeitinho, assim. Só que com a diferença que o galho não é tóxico. Então, por que essa preferência pelo formato esférico, né? O que está acontecendo aqui? Bom, existe uma grande, uma enorme tensão superficial no galho líquido. E ele vai, então, assumir um formato que reduz ao máximo a superfície exposta. Então, é isso que está acontecendo. Sendo que ele não tem uma boa interação com a superfície sólida que está por baixo, certo? De modo que é quase como se fosse uma esfera, né? Que nem seria se tivesse suspensa no espaço mesmo. Algo parecido acontece com a água quando ela é colocada numa superfície em que ela não tem uma grande aderência, certo? A água aqui, essa gota de água, ela está em cima de um tecido que foi passado no impermeabilizante. Então, a interação com a superfície, essa superfície é muito hidrofóbica. Acontece, então, que a água mal interage com a superfície. E aí, o que aparece? A tendência da gota de água a buscar o formato esférico, certo? É claro que o peso da água tende a comprimir, a achatar a gota. Mas a tendência a se tornar algo esférico está aí e tem relação direto com o fato de existir uma tensão superficial. A superfície esférica é a menor que comporta um determinado volume. Uma outra gotícula de água com uma aparência mais esférica, essa aqui, é uma gota bem menor em cima de uma folha de uma plantinha. Então, tem algumas plantas que elas têm a superfície meio que encerada, tem uma camada de cera. Os vegetais, vários vegetais produzem ceras. Então, a cera, sendo uma substância de baixa polaridade, ela é hidrofóbica, então não tem uma boa interação com a água, certo? E, então, a água, a gota de água que pousa aqui nessa folha, ela vai, de novo, tentar ficar com a forma esférica. E, como essa gota é bem pequena, o peso dela acaba não achatando ela tanto. Então, fica bem com o jeitinho de uma bola mesmo, uma esferinha. As gotas de chuva, quando elas estão caindo, elas também, elas são basicamente esferas. Não é que nem aquele pessoal que desenha uma gota assim. Eu sei se vocês já viram desenhos de gota, que a gota tem uma cauda. Pois é, esse é um mito, certo? A gota de água, a gota de chuva real, ela é uma bola mesmo, certo? Principalmente se for pequena. Então, vou deixar indicado dois vídeos lá na nossa área Moodle, para vocês olharem sobre tensão superficial, certo? Só para ilustrar mesmo esse fenômeno um pouco mais e uma das maneiras de tu alterar a tensão superficial, que é com o uso de um tenso ativo, certo? Então tá, bora lá, dá uma olhadinha e vamos aprendendo aí um pouquinho mais. Um abraço. Tchau. Tchau.